O ano 1922, o mundo redesenhado depois da primeira grande guerra, a semente do nazismo estava plantada, no Brasil um século de independência, a velha, velha república em crise, insatisfação com a economia, nos quartéis e nas artes, esse era o quadro, era preciso mudar, criar, surgia a semana de arte moderna, a inspiração vinha dos mestres europeus, a primeira a ousar, Anitta Malfatti, que pintou um japonês diferente e um homem amarelo, a história das artes no Brasil se divide em antes e depois da semana de arte moderna de 22, era assim, ficou assim, o retrato acadêmico perdia força, interpretar entrava na moda, ficamos modernos, modernistas. Teatro Municipal, de Cavalcante assina o cartaz da semana que idealizou, já na abertura, uma provocação. A curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente estamos inaugurando hoje é um aglomerado de horrores. O respeitável público veio, viu e não gostou, era chocante demais para a elite conservadora da época. Os modernistas insistiram, foi uma semana de poesia, arquitetura e artes plásticas com música de Heitor Villa-Lobos. As primeiras notas e pinceladas estavam lançadas. São Paulo, 10 milhões de habitantes. Na década de 20, eram 500 mil. E o escritor Mário de Andrade já chamava a cidade de Pauliceia desvairada. A brasileirou a língua portuguesa, deixou a rima de lado e passou a escrever como se fala. Pai do movimento modernista, deu à luz Macunaíma, herói nacional sem nenhum caráter. Que preguiça! O incansável Mário de Andrade ensinava, precisamos ser nacionais para que possamos ser universais. Abapuru, palavra em tupi e nome do quadro mais famoso de Tarsila do Amaral. Aba quer dizer homem, poru que come carne humana. Quando viu a tela, o marido e poeta Oswald de Andrade disse. Vamos fazer um movimento em torno deste quadro. Nascia o movimento antropofágico. Antropofagia, palavra grega. Antropo, homem, ser humano. Fagia, ato de comer. Ou seja, a arte de devorar a cultura europeia, digerir e devolver com forma, luz e cor brasileiras. Nem Oswaldo, nem Oswald. O poeta queria ser chamado Oswald de Andrade. Nacionalista, revolucionou a poesia no lugar de ordem e progresso ao Brasil. No movimento antropofágico, devora a frase de Shakespeare. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. E a devolve questionando a identidade do Brasil. To be or not to be. Essa é a discussão. Nas praças, no parque, na fachada, até no cemitério. A marca de Vitor Brecheret está em cada canto da cidade. O escultor moldou o símbolo de São Paulo. Foi uma longa marcha. O monumento às bandeiras levou 30 anos para ficar pronto. E escondido entre negros, índios e mamelucos, lá está ele. O italiano que deu vida à cidade de pedra. Em uma semana, pincelamos a semana de arte moderna. Quando o Brasil deu o grito de independência nas artes e mostrou a própria cara. 80 anos depois, a herança está no dia a dia. Nos museus. Nas linhas retas das casas. Do modernismo vieram concretismo. Tropicalismo. Da modernidade, a brasilidade. E da semana, a eterna fome, pelo novo. É no sempre, sempre serão. Música